Aô galera, estamos aqui em Minas Gerais Na casa do Carlota, meu irmão Fazemos um modão aqui, acabamos de fazer um modão Que chamamos o Minas Gerais dos Regressos Modão de viola bonito, Mr. Gil Dava para trás do celular Carlota, o pança de... Josimar, parceiro da muda aqui Marcita, fez um brincadeira com nós A maior novinha, sensacional Ficou maravilhoso, maravilha Ficou junto de lenha lá Marjão cheio de água, cheio de peixe E nós bebemos natinho Ó pessoal, a passão pra vocês, 2018, maravilhoso pra nós todos E vamos ter sucesso, hein Vamos ter sucesso que o sucesso é isso, hein Vamos lá, lá então Ô Minas Gerais, o regresso Ô, três Vai, Carlota, vai dar voz Ô, Minas Gerais Vai Mais uma vez Ô, Minas Gerais Tremo demais É pra lá que eu vou voltar E lá eu não saio mal Tenho saudade da menta do fogo Só se perer, eu não saio mal Só se perer eu não saio mal E meu pai cantava Tô cantando a menta do fogo Tô cantando a menta do fogo Tô cantando o fogo Tô cantando a menta do 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 fogo E meu pai me Tem lá eu não saio mal Eu não saioam blind Eu não saio mal